Por que não me deixa em paz? Tô perdendo Foi só te ver pra eu perder todo o meu chão Já não consigo controlar esse amor que age no meu coração Eu também estou com saudade do nosso amor E tudo que a gente passou vai ser difícil de esquecer Eu não consigo confiar em você Porque eu já fui traída Agora é tarde de nós Meu coração já se fechou e não tem saída E não tem saída Por que não me deixa, me deixa, me deixa em paz? Porque o meu coração já não aguenta mais Por que não me deixa, me deixa, me deixa em paz? Porque o meu coração já não aguenta mais No momento é medo Foi só te ver pra eu perder todo o meu chão Já não consigo controlar esse amor que abre no meu coração Eu também estou com saudades do nosso amor E tudo que a gente passou vai ser difícil de esquecer Eu não consigo confiar em você Porque eu já fui traída Agora é tarde demais Meu coração já se fechou e não tem saída E não tem saída Porque não me deixa, me deixa, me deixa em paz Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa, me deixa, me deixa em paz Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa